Isso foi uma loucura! O quê? Um catnap enorme! Oh, não! É só aquela perdedora, Cat! Olá, meninas! O que acharam da minha nova Barbie Catnap? É uma devoradora de pessoas roxas! Sério? Olha só o que eu consigo fazer! Bem, agora é sereia catnap! Quer brincar junto? Temos caudas lindas! Exatamente! Olha suas pernas uçudas! Me dê essa boneca! Vamos ver se ela sabe nadar! Minha boneca! Oh, que triste! Eu não brinco assim! Que bebê chorão! O que é isso? Olá! Senhorita Circle! Você quer brincar de geometria? Vamos correr! Oi, Catnap! Olá! Você não é tão assustadora assim! Eu sei como te ajudar! Venha comigo! Uau! Esse é o seu quarto? Sente-se! Agora vamos fazer uma pequena mágica! A mágica está pronta! Uau! O cabelo de sereia é super grosso! Eu tenho uma outra ideia! Vamos aumentar a temperatura! Agora você pode colar seu cabelo como se fosse um modelador de cachos! Tudo pronto! Ficou lindo! Uau! Eu não sabia que Circle conseguiria fazer isso! Cota de peixe? Vamos ver! Essa é a primeira peça do quebra-cabeça pro penteado concluído! Aqui está o nosso tabuleiro de quebra-cabeça! Ótimo! Catnap queria... Onde esse gato está se escondendo? O que é isso? A boneca do Catnap? Eu odeio sereias! Você vai responder por tudo isso! Eu vou te encontrar, Catnap! Onde quer que você esteja! E agora? Deixa eu pensar... Vamos fazer a maquiagem! Por que está demorando tanto? Eu estou entediada! Bolhas! Isso é entretenimento no estilo sereia! São muitas delas! Eu trouxe maquiagem! Catnap? O que você fez? Eu vou te tirar daqui! Vamos, Circle! Onde você está quando precisamos de você? Ok! Eu vou ter que usar um dedo normal! Não vai funcionar! Ei, pessoal! Por favor, curtam esse vídeo! Mais curtidas! Vamos! Sim! Você está segura! Não faça isso de novo! Bolhas de sabão são uma arma perigosa! Mas o livro de feitiços é uma questão completamente diferente! Primeiro, vou pegar meu círculo de volta! A de os círculos, amano! E agora vamos congerar a melhor maquiagem pra nós! Sombra? Pincéis? Blush? Não tenha pressa! Uau! Linda! Eu me sinto como uma sereia rainha da beleza! Ei, maquiagem! Agora vamos cuidar da minha transformação! Sereia! Uau! Nós arrasamos na maquiagem! E aqui está a segunda peça do quebra-cabeça! Estamos no caminho certo! Taca aqui, amiga! O que é isso? Uma luz vermelha assustadora! Não é bom! Se esconda debaixo da mesa, bebê! Onde ela está? Você viu o catnap? Não! Eu nunca vi ninguém assim! Achei a boneca dela! E essa é minha boneca! Sim! Vou encontrar outras bonecas! Aqui! Não! Não é esta! Aqui estão! Minhas bonecas favoritas! Sério? Você ainda brinca com bonecas? Estou de olho em você, Circle! Ufa! Ela se foi! É! Quase nos metemos em problemas! Por favor! Preciso de uma cauda! Ah! Eu sei onde conseguir! Vamos fazer algumas artes e trabalhos manuais! Não precisamos da metade superior da sereia! Tchau! O quê? Não! Não serve! Eu tenho uma ideia! Um martelo gigante! É disso que eu preciso! Não, 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 não! Má ideia! É isso! Esmague! Nada mal! Aqui está a minha cauda perfeita! Linda! Olha só você! Uma perdedora sem cauda! Eu? Agora vou ter a melhor cauda do mundo! Primeiro vamos desenhar a forma certa! E agora? Acelere e... Ah, sim! Uma cauda linda! Obrigada! Abra! Ah! Ouvi um som! Estou apenas pregando um quadro na parede! Suspeito! Só um pequeno reparo! Tinha certeza que eu vi que é T-Nap? Ok! Ok! Estou de olho em você! Ufa! Fui pega! Esqueci que tinha uma cauda! Aqui está uma nova peça do quebra-cabeça! Ei, saia! Vamos! Estou preso! Alguma ideia? Use uma pinça! Ótima ideia! Eu sei! A terceira peça do quebra-cabeça! Ótimo! Onde está a bebê? Cat-Nap? Oh, não! O pelo dela está em todo lugar! O que aconteceu com ela? Ela é minha! Você vem comigo! Não! Bebê Cat-Nap! Que pesadelo! O quê? Ei, estão aqui! Olá! Por que você está chorando? É tão lindo! É isso mesmo! Eu fiz uma blusa linda pra mim! Olha, você gostou? Uau! Uau! Ei, você também poderia usar uma blusa nova? Você está certa! Eu preciso me trocar! Check it out the beat It's danger, danger Check it out the beat It's danger Check it out the beat It's danger, danger Check it out the beat Uau! Você está linda! Obrigada! E o que é esse barulho? Oh, não! Ah! Ah, você de novo! Eu sei que Cat-Nap está se escondendo aqui em algum lugar! Eu vou te encontrar! Ahá! Esse é o pelo dela! De onde? Estou resfriada! Show, Germes! Ouço um farfalhar estranho! Tenho uma ideia de como atrair Cat-Nap pra fora! Uh! Aqui! Gatinho, gatinho, gatinho! Venha brincar! Ponteiro laser! Eu sabia que você estava aqui! Não! Socorro! Oi! Você está bem? Essa garrafa chegou bem na hora! Eu tive uma ótima ideia! Ótima brincadeira! O que tem de errado com a Senhorita Delight? Ela está dormindo? Uh! Parece uma chance de tirar uma boa nota! Senhorita Delight? Nenhuma reação! Eu mereço um a mais! Toca aqui! Acabamos de fazer o teste! De nada, meninas! Agora precisamos fazer uma coroa! Vamos começar! Vamos jogar o jogo! Como transformar a Senhorita Circle em Senhorita Delight? Por favor, vamos jogar! Não! Primeiro você precisa fazer uma coroa! Isso vai ser divertido! Corte a fita! E enrole a fita na cabeça! Cole as orelhas e outros detalhes das partes! Tule! Pérolas! Conchas! Olhe pra minha linda coroa! Fermente! Uau! Adorei! Onde está a garrafa? Por que não fizemos uma tiara pra mim? Ela estava aqui em algum lugar! Oh! Eu não estou procurando por essa foto! Onde estão os meus pedaços de oito? Silêncio, Capitão Silver! Descanse! Que esqueleto assustador! Mas eu encontrei uma coroa pra você! Obrigada! Você está ótima! Ótimo trabalho! Aí vem a nova entrega! Tiaras? Check! Podemos jogar o jogo? Ainda temos muito a fazer! Por exemplo, fazer luvas pra você! Tive uma ótima ideia! Precisamos afiar isso! Ótimo! Vamos ao que interessa! Vamos desenhar um modelo de luva? Entendi! Pronto! Experimente! Adorei! É lindo! Mas eu preciso de luvas também! Eu tive uma ideia brilhante! Tesoura! Tule! E miçangas! É tudo o que eu preciso! O que você está fazendo? Minhas lindas luvas! Elas não são adoráveis? Onde está minha nova garrafa? Está bem aqui! Mas onde está a peça do quebra-cabeça? Já está no tabuleiro! Adorável! Só precisamos de mais três peças do quebra-cabeça! Oh não! É ela! Rápido! Esconda-se! Acerto! Um pesadelo delicioso! Aqui? Não! Esconda-se melhor! Aqui? Você consegue me ver? Encontre outro lugar! Vou ficar no baú! Nada mal! Eu inventei uma pequena armadilha! Toc-toc! Olá! Chegue mais perto! Assim? Opa! Bom voo, senhorita Delight! Ótima ideia, senhora Circle! Ufa! O que vem depois? Paramos um colar! Tenho todos os materiais! Ótimo! Vamos colar uma lua crescente e conchas! Vamos decorar com musgo e algas! Seu colar está pronto! É lindo! E eu tenho algo pra você! Seu colar de sereia de Circle! Sou eu de novo! Não! E o jogo? Talvez nós três pudéssemos jogar? Não é a melhor ideia! Por favor! Catnap, é você? Não! Eu sou uma sereia! Ela parece diferente! Pera aqui! Quer ter uma batalha épica? Eu aceito seu desafio! Lute comigo! Eu odeio sereias! Eu vou primeiro! Isso está errado! Ai meu Deus, o que está acontecendo? Oh não! Onde está a bebê? Que jogo estranho! Ela virou uma peça de jogo! Não! Que pesadelo! Eu gosto desse jogo! Quer jogar? Estou usando a senhorita Delight! E eu sou a senhora Circle! Você é a primeira! Ok! O que? Nerd? Eca! Que má sorte! O que tem de errado comigo? Isso é tão triste! Como funciona? Eu vou tentar também! Oh não! Acne! Rápido! Preciso consertar tudo! Vou para a cela com maquiagem! Por quê? Por que o jogo não está funcionando? Aqui está a minha vingança! Senhora Nerd Delight! Para o mundo digital! Agora eu controlo você! A sua aparência depende de mim! Não! Eu escolho outra cor! E batom! Oh não! Ah sim! Uau! É legal! Agora você pode voltar! Uau! Ótima maquiagem! Você fez isso? Obrigada! Eu criei a perfeição! Agora é sua vez! Não, 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 não! Eu mesma consigo lidar com isso! Vou me desenhar mais linda! Simples assim! E lábios brilhantes! Ótimo! Agora só falta o toque final! Pronto! Senhorita Circle! O que achamos da versão 2.0? Esse é um bebê de um milhão de dólares! Passando para os penteados! Meus lápis podem substituir totalmente os modeladores de cabelo! Estou prestes a ter o cabelo dos meus sonhos! Eu vi esse truque no Tik Tok! Vou tentar! Não é tão fácil assim! Vamos lápis! Outro! Entra agora! Vamos lá! The light! O que você está tentando fazer? Eu não queria, desculpe! Alguma chance de um secador de cabelo mágico ajudar? Mágico? Vou tentar em mim mesma! Um pouco de pó de fado e você direciona para si mesma! Funcionou? É longo! Me fica perfeito! Eu estou sem palavras! Me dá! Vou colocar tudo para que meu penteado realmente se destaque! Não tenho certeza se é uma boa ideia! Relaxa! É meio difícil fazer isso com você por perto! Estou pronta! Não estou! Vamos lá! O quê? O dispositivo é incrível! Bebê, por favor, acalme-se! Não! Gente, precisamos dos seus likes para salvar o Me Circle! É uma emergência! Beleza, exige sacrifício! Isso é totalmente necessário! Gente, faça o melhor! Você arrasou! Você está incrível! Obrigada! Não, 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 não! Estou viva? Ufa! Como você está? Eu já passei por muita coisa! Posso? Não! Eu odiaria morrer! Relaxa! Eu sou o cara! Ufa! Uau! Eu também estou chocada, sabia? Que legal! Sério? Garota, você quase me matou! Meu copacista furioso! Ele não estava aqui! Ah! Ah! Senhor Deloitte! Batendo o punho! Eu queria que fôssemos um casal loucamente apaixonados! Oh! Uau! Estou grávida! O quê? Vamos ter um bebê? Incrível! O bebê tem um bom gosto musical! Estou tão feliz! Olha, querido! O bebê tem seus olhos! É um milagre! Somos o casal mais feliz de todos! Você consegue se mexer? Você está bem no meio! Ah! Ah! Querida! Queria que estivéssemos juntos! Ei! E rainha! A propósito! Estou participando da competição! Legal, né? Sim! É! Ele disse que é! Vamos dançar? Sim! Seria ótimo! Legal! Um ensaio? Eu adoraria a pena que eu tenho treino! Treino de basquete urgente! Vamos, amigo! Você tem que manter o queixerquito! Minha vida acabou! Ele não me ama! Para de choramingar! O que você está fazendo? O laço velho pertence ao lixo! Vou te animar com coisas novas! Compasso, uma pausa! Assim está melhor! Como está? Quer dizer, o laço estava ok? Pode ser! Um pouco de prestigitação! Hum! Você tem talento natural! Esse é só o começo! Assista e aprenda! Vamos adicionar meias miçangas peroladas e finalizando com uma fita de cetim! Uau! Que fofo! Me dá? Estou bonita? Rapidamente! Uma vingança pelo laço! O que houve? Me dá! Pegue um molde de óleo! Use uma sinha para enchê-lo completamente! Ah! Legal! Minha base está pronta! Use tinta cor de chocolate para cobrir os biscoitos! Parece tão real! Olá! Então, Sercão, o que achamos? Bom o suficiente para comer! Siga em frente! Minha próxima parada são os acessórios! É exatamente isso! Todos os suprimentos! O que você está olhando? A mesma coisa que você! Devolva! Nem pensar! Eu vi primeiro! Eu vi! Devolva! Ou vai ficar feio! Agora eu estou com medo! The Light! Olha só! Caramba! Pode apostar! Devolve! Deixa você conseguir pegar de volta! Defenda-se! Que tal isso? Você está se metendo em confusão! Vamos ver! Tudo meu! Isso dói tanto! Minha cabeça! Nossa! Nossas armas estão quebradas! Nós meio que fomos longe demais! Trégua? Trégua para sempre! Me deixa consertar a massa! Eu arrumo o compasso! Mãos à obra! Bem, acho que tenho algo! Isso é difícil! Mas eu sou hardcore! Entra em forma! Mais atualizações! Espire The Light! Está medido! A próxima parte requer um trabalho fino! Aplique ponto de cola! Prenda cuidadosamente os estrazes à bússola! Harmonia absoluta! Você já cola? Você vai perder sua voz! Vamos continuar! Use corações de strass e deixe sua imaginação correr solta! Vamos lá, sua coisa estúpida! Perfeito! Tão bonito! Ufa! Está pronto! Uma massa para qualquer ocasião! Ficou incrível! Parece familiar! Vista! Sinta-se à vontade para usar! Sempre foi o meu sonho! Uau! Vamos para a próxima parte! As roupas! Coisas velhas não servem! Vamos fazer uma prova de realidade virtual! O quê? Não se preocupe! Você pode querer ficar longe! Tudo bem? Vamos ver! Tem alguma coisa decente? É isso! É isso! Uau! Eu absolutamente amei! Caimento perfeito! Massazinha mais fofa! Sua vez! Os óculos são meio que um problema! Oh, não! Como assim? Pedaço de lixo idiota! Por que você está brava? Vai ficar tudo bem! Uhum! Bem, bem! Meu lápis nunca me decepciona! Vou expulsar sua roupa nova! Voilá! Aqui está a nova Miss Circle! O que achou? Oh, eu gostei! Então vai em frente! Novo dia, novo eu! Ei, mundo! Ei, Delights! Oi! Onde estão os caras? Estou só esperando! Ah, onde eles estão? Olha! Legal! Mostraremos para aquele nerd quem é que manda! Eles não! Bem ali! O que foi? Não é tão difícil ser os caras por perto! Vocês vão estragar nossas roupas! Por que eles não estão dando socos? Nós avisamos vocês, porqueiros! Podemos lembrá-los! Ei! Chute a bomba deles! Meu super-hí-o aí! Ah! Peguei! Você se machucou? Estou bem! Ótimo! Onde está a senhorita Delight? Ah! Aí está você! Ai! Eu quase caí! Ei! Não caia, ok? Até mais! Essas são mãos de tanto! Você está bem? Ei! Não olha! Por que você está gritando? Olha para as minhas mãos! Eu vou te ajudar! Acho que estou bem! Não é tão assustador! Tenho uma pinça! Ufa! Ok! Seja gentil! Ai! Vou tomar cuidado! Terminaremos antes que você perceba! Bem, não é tão assustador! Tchau! Não, não, não! Não tão rápido! O quê? O que foi? Olha! A sessão prêmio! O que vem a seguir? Alguma coisa deve acontecer! Acho que... Ah! Aqui está o prêmio! Abre! O que é? Eca! Já faz algum tempo! Eu sei! Eca, eca! O que você quer dizer? Olha só que engraçado! Brincadeiras à parte! Ei! Não! Experimenta! De jeito nenhum! Essas são boas! Ficam melhores em mim! Tanto faz! As pretas são literalmente perfeitas pra mim! Incrível! Delight? Onde você está? Onde você está, Delight? Oh, não! Joga pra longe! Eu vou te reencontrar! Nossa! Senhor Sarko! Senhorita Delight! Que bom te ver! Você viu o Senhor Delight? Quem é esse? Ele é estranho! Senhor Delight! Ufa! O perigo se foi! Tac, tac! Boa tarde! Oh! Oi! Oi! Vou deixar isso com você! Eu não me importo! Ai, diretor! Vamos começar a aula de geografia! Temos um voluntário! Eu! Eu! Posso? O quê? Eles realmente querem responder? Não por muito tempo! Dog Day! Sim, Senhorita Delight! Feche os olhos e gire o globo! Não importa qual país você pose, você tem que falar sobre... Ser ótimo! A Itália é famosa por sua arquitetura e pizza deliciosa! Belíssimo, Dog Day! Belíssimo, Dog Day! Peperoni! Perfeito! Compartilhe com a classe! Sim! Ah, pizza! A escola é melhor! Mamma mia! Quer jogar uma bola? Vai, Huggy! Que legal! Hoppy, pega! Peguei! Oh-oh! Procurando por isso? Aqui! Gente, clique no botão de curtir agora mesmo! Ou a bola vai bater na minha cabeça! Depressa! Estão indo! Quebre! Você me salvou! Como eu não poderia? Minha cabeça! Que é uma toma grande! Ai, você! Vamos sair daqui, crianças! Nós amamos nossa nova professora! Vocês vão se arrepender! O que vai ser dessa vez? O quê? Vou mostrar o que a senhorita Delight inventou! Artes e ofícios! O que é isso? Isso é pra você, roidor! Eu não gosto! Fleabag! Faça acessórios pra mim! Agora mesmo! Como? E aqui vai uma instrução simples! Cem pontos em letras miúdas! Minha perna dói! Não consigo enxergar bem! Limpe suas lágrimas, coelhinho! Nós conseguimos! Vamos passar a linha nos lápis e depois vai parar! Mizzangas? Sim! Eu quero essas! Mais flores! Sim! Continue assim! Como está, Hug? Brinco, senhorita! Adorável! Ótimo trabalho! Vou destruir seus sacos de pó! Alunos! Boas-vindas à nossa nova aluna! É a Catnap! E aí, pessoal! Ah! A gente é nós! Obrigada! Que bagunça! Então não olhe! Aham! Aham! Eca! Quem quer ser popular? Duh! Supere isso! Isso nunca vai acontecer! Isso não é verdade! Ser nerd é seu destino! Por que você tá má? Esconda seu rosto! Você está assustando as crianças! Agora! Catnap! Ignore ela! Ela é louca! Estamos aqui por você! Ai, pobre gatinha! Um rosto bonito nunca deve ser escondido! Um presente de boas-vindas! Uau! Legal! Bem-vinda! Fracos! Vamos começar! Minha hora da química! Vamos ouvir de... Espero que não seja eu! Bem, bem, bem... Você! Não, não! Coro! Vamos lá! Não é tão assustador! Eu tô um pouco nervosa! Saber, Vivi! Ufa! Muito melhor! Espere, espere! É! Grande mais rápido! Tenho que fazer tudo sozinha! Vamos! Crianças, está tudo bem! Saiam da sala de aula! Agora mesmo! Agora mesmo! Ok! Todos estão aqui! Celuados! Venham! Vamos ter uma aula na minha casa! Ufa! Oxigênio! Oba! Uma aula na natureza! Teremos uma aula de medicina! É muito útil! Isso mesmo! Vamos aprender a fazer curativos! Huggie, aqui! Pratique um pouco! Eu adoraria isso! Vamos, vamos! Bem aqui! Preparando o fomni! Meu estado mental é frágil! Eles são apenas brinquedos, Doc Day! Minha criação! Está viva! Caramba! Ah, Huggie! Isso é loucura! Eu fui longe demais! Tudo bem! Estamos só aprendendo! Agora vamos costurar! Mais alguns pontos! Pronto! Mami Longlegs! Qual parece ser o problema? O coração dela está do lado esquerdo! Ele está um pouco enrolado! O quê? Oba! Vamos a estar aqui! Chegou perto! Você está livre! Hã? Aham! Ah! A Senhor Delight! Isso é pra você! Essas são as minhas flores favoritas! Com licença! Ah! A Senhorita Delight! Você quer se casar comigo? Eu aceito! Finalmente! Eu estou tão feliz! Senhorita Delight! Venha! Parabéns! Tenha um casamento feliz! E muitas delícias! Você! Você vai ter o que merece! Ah! E você está arruinado! Ah! Esse é um monte de F! Ah! Um grande F! De jeito nenhum! Você! É! Nerd! Catnip! Eu sou nerd! Ah! A vida é boa! Catnip! Quem te machucou? Ela disse que eu era uma nerd! Eu sei como se animar! Ha! Não isso! Isso também não! Pronto! Você é quem eu preciso! Realmente não dói! Tem mais! Realce os lábios! Estou abcecada! Ei! Por que tanto esforço? Descarregada? Nada demais! É aqui que as minhas aulas de maquiagem começam a valer a pena! Eu odeio maquiagem! Espera! Não! Eu amo maquiagem! Querida, olha! Tem um estêncil! Incrível! Os bigodes de gato vão ficar perfeitos! Olha que fofo! Você tá perdendo a cabeça! Bem, querida! Vamos! Vamos! Precisamos disso! Com certeza queremos! Nariz! Ah! Foi o que eu pensei! Primeiro passo está feito! Querido! Gold, você poderia ajudar? E a atividade secundária de Gold é ser uma mala de sonhos! Procurando por isso? Oh, mãe! Você é mágica! Espera aí! O que tem atrás da orelha? Uma alça de bolsa? Aproveite pra usar! Pode apostar que sim! Ré! Gatinha! Bolsa? Olha só! Agora preciso de uma roupa nova! Bem, bem! Eu deveria pensar em alguma coisa! Eu já sei! Uhum! Isso é sorrateiro! Vá em frente! Filha! Vem aqui! Mãe! Pai! Eu não vou fazer isso de novo! Hã? A morte é adiada? Venha, querida! É hora de artes e ofícios! Ufa! Isso é realmente calmante! Pronto, pronto! Pronto, boneca! Os looks estão prontos! Olha! Todas as crianças estão fazendo isso! A moda! Querida, o que acha? Não é minha praia! Elegante! Ah! Como é que estou toda molhada? Hã? O quê? Querido, você poderia ter cuidado pelo menos uma vez? Uh-oh! Isso não foi intencional! É limpe isso! Você não tá ajudando! Você tá com problemas! Eu não percebi isso! Você também não percebeu meu novo cabelo! Mais um dia, mais uma briga! Acho que tem opção! Aí está você! O vestido perfeito! Exatamente o que eu queria! Eu tirei os melhores anos da minha vida! Mãe! Pai! O quê? Ah, querida! Você está uma princesa! Obrigada! Feito! Absolutamente linda! Quem é aquela? Significa que não é bom! Como é que ninguém está acolhendo a querida irmã? Querida! Já faz uma eternidade! Um abraço! Muitas coisas aconteceram! Venha! Ei! Ei! Quem é você, estranhamente fofo? Ei! Ela fica assim às vezes! Apenas ignore ela, querido! Querido? Vamos ver sobre isso! Olá! Eu sou a Cat Nap, sua sobrinha! Quer abraço? Fique à vontade para abraçar a minha mala e levá-la lá para o meu quarto! Ai, que pesado! Ela é estranha! O que está na agenda? Orelhas, querida! Ah, preciso de um momento! Ah, tenho uma ideia! Sente-se, querida! O que está acontecendo? Tcharam! É o famoso mágico Delary Roundy! E aí? Isso é uma loucura! Estamos apenas começando! O que é aqui? Aqui estão... As orelhas de coelho! Na verdade é Hopi! Senhor, deixe minhas orelhas em paz! Isso foi estranho! Espera! Não vem! Orelhas? Hugwug? Você está louco? Isso dói! Que pena! Vou consertar isso! Monstros são tão sensíveis! Espera! Isso é incrível! O que vai seguir? O empecilho! Abre a cadabra e... Papelaria! Legal! Vamos fazer as orelhas nós mesmos? Pois é! Esse era o plano desde o início! Então, cobre o papelão com cola quente e prenda no bastidor! Coloridas! Aqui! Legal! E agora... Bora! A seguir, gatinha! Você pode brincar! Uau! Uma bola! Tão previsível! Ah, Senhor Deloitte! Tão musculoso! Lindo! E braços fortes! Eu gostaria de poder me afogar em seus braços! Querido! Ela voltou! Uau! Ficou perfeito! Parece fofo! Tanto faz! Vou estragar tudo! Retire o excesso! E agora? As correntes serão a coisa certa! Certo! Nossa estrela! É muito divertido! Querida! Papai e eu trouxemos algo pra você! Uau! Novas orelhas e penteado! Tudo conforme o planejado! Que legal! Querida! Suas unhas não estão boas! Você precisa de uma manicure! Isso faz parte do plano! Venha! Eu vou ajudar! Só um segundo! Isso é essencial! Legal! Por onde começamos? Primeiro vamos limpar você, sua porquinha! Bem melhor! Vamos continuar! Eu assumo daqui! Ei! Pegue o esmalte! O quê? A sombra tá perfeita! É! Só um segundo! Boa noite! Delight! 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 A sombra fica ótima em você! Bem, é isso! Ótimo! Na verdade, ainda não terminou! Onde estou? Garota desagradável! Vou tirar isso! Que tal agora? Onde está? Onde está? Todos na escola vão ficar chocados! Claro, gatinha! Ah, mãe! O que você tá fazendo? Mas como? Não se preocupe! Nós vamos consertar isso! Na outra garrafa! Assente! Vai secar! Ah, sim, senhora! Isso é muito legal! Pronta pra brincar, gatinha? Laser! Eu tenho uma queda por isso! Vamos! Estraga as unhas da mamãe! Estava tão perto! Docinho! O que você tá fazendo? Fazer borrou! Está ainda pior do que antes! Eca! E ser estiloso? Não! Precisa de um retoque! Ai, crianças! Tal mãe, tal filha! Tudo bem! Eu resolvo! Estou prendendo garras direto nas luvas! Basicamente, vai parecer a Beyoncé! Eu não arrasei! Você quer me beijar, certo? Minha filha vai adorar! Troca! Olha só essas garras! Uau, isso é perfeito! Então, vamos comemorar? Dois coelhos com uma cajadada só! O que vem a seguir? Acerta os brincos! É bem a minha praia! Sou a joelheira do ano por um motivo! Você sabe! Mãe, isso é muito legal! Oh, pai! Podemos ir tomar sorvete? Eu já ia dizer isso! Ah, sim! Obrigada! Vamos! Vou pedir as coisas! Uau! Isso foi rápido! Vou deixar uma boa gordita! Vamos começar com a linha de pesca! Corte e coloque miçangas douradas! Vou mexer nas suas frambuesas, maninha! Adorável! Deixe firme! Aqui está! Ei! O quê? Não, 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 não! Eu tô perdendo a cabeça! Que grande momento! Querida, estamos em casa! Mãe, o que tá acontecendo? Alguma coisa errada? Tudo! Olha! É um desastre! Eca! Não é grande coisa! Olha! Surpresa! Pai! Esse era o meu sonho! Querido, você é um milagre! Somos uma equipe! Eu te amo! Mas eu não! Tchau! Outro ponto? Confere! Agora o pingente! O antigo não é bom! Meu pingente! Amor, não chora! Tudo bem! Papai vai comprar um novo! Isso não é muito! Isso é tudo que precisamos! Contarne o pingente em papel de espuma! E recorte-o! Até aí tá tudo bem! Vamos lá! Vamos adicionar uma corrente! Acerto! Eu te nomeio a Rainha da Noite! Dez de dez! Ela se foi! Todo limpo! Finalmente! Outro lápis! O ar da pulseira! Não, não! A tiara! Pulseira! Tiara! Pulseira! Tiara! Lute comigo! Você, lute comigo! Que perigo! Ah, que tal isso? Você errou! Ah! Ah! Ah, tiara! Eu falei! O quê? Tudo bem! Como fazemos uma? Ah, Senhor Delight! Eu estou tão afim de você! Querido! Comprei papelão pra tiara! Eu sou farta disso! Isso vai ser uma bomba! Ah! Mana! Você tem toda a razão! O quê? Meu rosto! Sabe? Isso é realmente muito fofo! Meu Deus! Ei, Senhor Delight! Eu aumentei o nível! Olha só! A Senhorita Delight, mas mais jovem e fofa! Eu... Eu tenho um lugar pra ir! Tchau! Huh? Bebê Renan! Venha! Ela é louca! Onde eu escondo? Toc, toc! Quem sai? Seu destino! Meu destino? Senhor e Senhora Delight, vocês juram amar um ao outro eternamente? Juramos sim! Dá pra apressar? Ah, você é a Senhorita Delight? Sim! E eu sim! Se alguém se opuser a este casamento... O quê? Mas... Mas esse que deveria ser... Você vai calar a boca agora! Assim está melhor! Quem vai pegar o buquê da noiva? Socorro! Eles são criminosos! Não se preocupe, mocinha! Estou prestes a... Ah, não consigo! Eu tenho que fazer tudo sozinha! Essa é a nossa nova casa de família! Você gostou, querida? Estou tão feliz! Se apresse! Bem-vinda à casa, meu amor! Ah! Isso é tudo pra mim? Esses são todos os meus presentes? Vamos ver esse, querida! Uau! Esse é do meu tamanho! Eu sempre quis ser um carcaju! Toma isso! Não é suficiente pra você? Ah! O que é isso? Sou eu? Legal! Algo está errado, meu amor! Ah, sim! A garra está no lugar errado! Que cavaleiro! Então a cabeça era desse tamanho? Vou anotar isso! Cabelo amarelo, olhos esbugalhados, um sorriso assustador... Eu realmente não entendi! Vamos fazer um retrato falado! Descreva os olhos dela novamente! Realmente estranho! Uhum! Entendi! Algo como... Isso? Hug, vem cá! Você sabe o que é isso? Eu sei! Isso é uma bobagem! Ah, pessoal, vocês podem me dizer o que é? Não existe tal coisa? É realmente assim? Mãos assim e uma massa! Entendo! Vamos começar de novo! O que temos aqui? Isso não, isso não, aquilo não... Ah, isso me lembra alguém! Eu não fiz nada! O problema é que você nunca faz nada! Ei, vocês! Parem de brigar! Eu estou quase terminando! Claro, eu sabia! Vá em frente, Hug! Sua garra está de volta! Acho que as garras não vão ser suficientes! E a minha massa? O quê? O bastão? Estamos prontos? Vamos explodir tudo! Esse é tão divertido! Concordo plenamente! Vamos nos livrar desse lixo de casamento! O que é isso? Muita diversão! Estou ficando tonto! Ah, me desculpa! Eu me empolguei! Minha cabeça! A cabeça da minha esposa está linda e limpa de novo! Mas não tem nada a ver com a original! Isso é pra você, querido! Essa é uma foto do nosso primeiro crime? Tão doce! Vamos pendurar! Estamos procurando esses criminosos perigosos! O que é isso? Hug, eu não sou uma parede! Olha, Catnap! Coloquei todos os folhetos! Idiota! Esses folhetos! Preciso ir pra rua! Ah, me desculpe, chefe! Coloque isso em todo lugar! Entendido! Por todo lugar! Por toda parte! Tudo! Em todos os lugares! Continue com o bom trabalho! O que aconteceu? Está tudo tremendo! Fique firme! O que temos aqui? Não entendo de onde vem esse barulho! Aconteceu alguma coisa? Eu estou com um pouco de fome! Vamos pedir uma entrega! O que você gostaria? Ah... Já sei! Ah! E uma salada e um refrigerante diet! O que acha? Pronto! E não podemos esquecer da sobremesa! Tem certeza que consegue lidar com isso? Isso é tão pesado! É um banquete de casamento? Ele disse casamento! Talvez ele saiba! Deve saber! Vamos! Minhas costas! Pare! Polícia! Aqui! Mostra ele! Isso não! Mostra ele o folheto! Você já viu esse casal? Ah, isso mesmo! Ah! Essas caixas! Olha, oficiais! Ele pediu tantas coisas que minha parte inferior das costas não aguenta! Isso não é um crime? Shhh! Eu tenho um plano! Meu bastão! A raiva é entregador! A entrega de golozeima sem pegadinha está à sua disposição! Depressa! Tomando de fome! Tudo parece estar indo conforme o planejado! Olha! Não me mate, por favor! Sou muito jovem! Ah! 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 Ei! Que tal uma gorjeta? Melhor que nada! Que som é esse? Hum! Delicioso! Querida, não tenha pressa! Mais uma peça... É isso! Seu estômago tem que estar cheio! Opa! Me desculpe, querido! Deixei alguns pra você também! O quê? Bem, valeu! Isso é muito gentil da sua parte! Acho que tá na hora de fazer um teste de gravidez! Bem... Você pode estar certo! Bem... O que você disse? Querida, e aí? Surpresa! Vamos ter um bebezinho de light! Eu poderia pular de alegria! Que docinho! Vou capturar esse momento! O quê? Ele tá dançando agora? Sem chance! Catnap! Peguei o senhor de light! Ele lutou bem, mas eu peguei! Pug? Quem é esse? Posso ir? O quê? Esse não é o senhor de light? Enquanto você tá brincando, ele tá zumbando de nós! Chefe, mais uma chance! Eu vou pegá-lo pra você! Meu amor! Trouxe um cobertor pra você! Isso é tão... Não chore, meu amor! Aqui estão seus lápis de cor favoritos! Podemos decorar sua barriga! Vamos jogar um jogo! Você tá maluco? Ah, eu vou te mostrar um jogo! Não fique tão animada! Ah, eu vou te mostrar um jogo!